O filme A Origem, com Leonardo DiCaprio, começa com os seguintes dizeres. Qual que é o parasita mais resistente? Uma bactéria? Um vírus? Um verme intestinal? Uma ideia. Uma ideia é sempre resistente, altamente contagiosa. E uma vez que uma ideia se aposse do cérebro, é quase impossível erradicá-la. Uma ideia que esteja totalmente formada, totalmente compreendida, fica na mente em algum lugar, até que algo poderoso possa extraí-la de lá. O cérebro pode ser treinado para deixar de ser adulterado pelas ideias de terceiros. Mas, para tanto, a mente deve ser minuciosa e destemidamente vasculhada em seus segredos, em suas mentiras, em seus truques e condicionamentos, a fim de que sua qualidade de percepção nunca abaixe e não caia mais no sonho socialmente compartilhado. Para que isso possa ocorrer, a mente tem que ser totalmente aberta em seus núcleos mais profundos, a fim de que seja compreendido o seu mecanismo de pensamentos, memórias, projeções e sensações. E qual seria esse sonho socialmente compartilhado? A ideia de que você e eu somos pessoas separadas, de que temos um gênero pessoal, de que um dia nascemos e de que um dia vamos morrer, de que tempo e espaço existem, de que estamos despertos, de que somos seres conscientes, de que desfrutamos da percepção da realidade e de que não estamos vivendo de modo superficial. Se nos permitimos um mergulho na direção certa das profundezas da mente condicionada, podemos fazer com que ela se dissolva na realidade da percepção de sua real natureza incondicionada, não sobrevivendo mais nenhuma forma de sonho, de condicionamento, de necessidade de se viver por meio de ideias e conceitos. Sem essa qualidade de mergulho interior, a mente não tem como saber o que está fazendo aqui, de onde veio e para onde vai, e não tem como alcançar aquele estado de autoconfiança, de autossuficiência psíquica, pela qual se vê totalmente livre das invasões bárbaras do condicionamento social. Sem essa qualidade de mergulho interior, sem que a mente rastreie a origem, a natureza exata de seus condicionamentos e o que sustenta seu estado de sonho compartilhado, não tem ela como ser pura, fresca, inocente, originalmente criativa e conhecedora de suas infinitas possibilidades. Em nosso sonho social compartilhado, acreditamos ser uma pessoa, tanto que nos dão até um documento que nos cadastra como uma pessoa física, chamado CPF. nos dão também um registro geral, um RG, uma certidão para confirmar que um dia nascemos. Os condicionamentos que sustentam a inversão de percepção da realidade estão cartorialmente organizados. E assim passamos a acreditar que somos isso, uma pessoa, um indivíduo, um colecionador de propriedades. não é simples implantar na mente a ideia de que não somos uma pessoa, de que nunca nascemos e de que nunca vamos morrer. A mente se defende contra esse tipo de libertária informação, a qual, se for bem recebida, produz um chute na percepção da realidade, chute que a faz acordar de imediato de sua situação de sonho compartilhado. Se a mente que foi adquirida do império psíquico de nossos pais e ancestrais não for plenamente despertada, dará continuidade nesse adulterante império, transferindo-o para as futuras gerações. Se a mente não der um voto de confiança a um minucioso e destemido processo de depuração psíquica, certamente estará fadada a se tornar velha, cheia de arrependimentos, esperando para morrer em solidão. Não há espaço para o uso do pensamento correto dentro do armário da condicionada mente adquirida. É preciso aprender a pensar fora dessa limitada caixa. Para que possa nascer o uso correto do pensamento, primeiro é preciso aprender a navegar tanto na própria mente como na mente das demais pessoas, desde as que se encontram num estado de sonho compartilhado como aquelas poucas que tiveram a graça de realizar a mente desperta. Sem um minucioso estudo dos mecanismos da mente, não temos como saber como voltar para a casa. Não temos como deixar de sentir aquele inquietante sentimento de ser um estrangeiro, um foragido, um outsider, buscador da verdade de si mesmo. Muito menos de acabar de vez com aqueles sentimentos que causam culpa a nós mesmos e de experimentar o silêncio da catedral do sagrado em nosso interior, de onde parte o genuíno impulso criativo capaz de criar, com seu reflexo colorido, coisas que nunca existiram, que não podem existir enquanto funcionando com uma mente irreal. Sem esse minucioso e destemido mergulho interior, a mente não tem como voltar à realidade real, a qual nada tem a ver com a irrealidade tida por realidade no social sonho compartilhado. As futuras gerações de consciência esperam que voltemos para a nossa casa, ou seja, para o mais elevado estado de consciência, para a plena percepção de nossa natureza incondicionada. E não há outro jeito de se fazer isso, a não ser por um processo de desconstrução do mundo de realidades, a qual construímos enquanto identificados com a condicionada mente adquirida. É preciso arquitetar uma poderosa imersão no labirinto de nós mesmos, penetrando nos seus níveis mais profundos de seu estado de sonho, enfrentando as poderosas forças armadas da colonizada mente adquirida, que tenta a todo custo defender o que ela pensa ser o seu império e que acredita ser digno de ser deixada por testamento. Enquanto permanecemos identificados como uma pessoa, não temos como conhecer o pleno potencial de percepção de nosso cérebro. Não temos como construir consciente, contínua e simultaneamente cada aspecto de nossa realidade. Pois estamos sempre funcionando por meio de condicionados fragmentos mentais. Enquanto permanecemos identificados como uma pessoa, não temos como conhecer o pleno potencial de percepção de nosso cérebro. Não temos como construir consciente, contínua e simultaneamente cada aspecto de nossa realidade. Pois estamos sempre funcionando por meio de condicionados fragmentos mentais. Se não entramos bem no meio de um processo de depuração psíquica, não temos como despertar nosso real poder de originalidade criativa, permanecendo assim, como a grande maioria dos demais, seres de segunda mão. A condicionada mente adquirida, que nasceu de um sonho, com o conteúdo de seu subconsciente, traz outros indivíduos para o mesmo sonho, fazendo com que ele também acredite que esse transgeracional sonho compartilhado é a realidade suprema. A compartilhada irrealidade parece real enquanto estamos identificados com ela. Somente quando despertamos é que essa irrealidade que tínhamos como real para nós se mostra completamente estranha. Nós nunca nos lembramos do começo de um sonho. Só nos damos conta de que estamos sonhando quase sempre bem no seu final. Em vista disso, deixo aqui uma pergunta. Como você veio parar nessa ideia de ser uma pessoa separada dos demais? Como você chegou nisto que acredita ser a realidade? Quem é você agora? Onde está você agora? Como sabe que não está dormindo? Não tente responder essas perguntas rapidamente. Fique calmo. Deixe que elas reverberem no interior de suas células cerebrais. desde que elas se explodam trazendo a possibilidade de novos níveis de percepção da realidade. Dependendo da sua qualidade de observação, isso poderá se mostrar deslumbrante ou profundamente ameaçador. O importante é observar tudo isso que surge de modo passivo, não reativo, sem se identificar com as escapistas projeções do subconsciente ou suas racionalizações protetoras que sustentam a ideia de que você é uma pessoa vendo outras pessoas. A mente condicionada é que cria as pessoas e os conceitos e informações pelos quais tenta proteger e manter a ideia de pessoa com seu sonho de separatividade. É sempre a ilusão de pessoa que se preocupa com o visual e com o sensorial. Pelo constante exercício de silenciosa, sensível e penetrante observação passiva não reativa, começamos a arrumar toda a bagunça que criamos enquanto estávamos identificados como sendo uma pessoa. Em resultado, toda a estrutura de nossas atividades e relacionamentos se alteram de um modo incrivelmente superior. nunca se quer imaginado nos estreitos limites da mente em estado de sonho compartilhado. É importante ter a compreensão de que, quanto mais avançamos no processo de depuração psíquica, mais as projeções do subconsciente começam a convergir para nós. é preciso estar muito atento para não se identificar com o mecânico e não solicitado fluxo do imaginal sensorial condicionado, o qual tenta sempre defender os limites da irrealidade que temos por realidade. O subconsciente sente uma qualidade de estranha observação que impede a retroalimentação do compartilhado estado de sonho. Nessa etapa do processo de depuração psíquica, o subconsciente não pega leve, ele ataca com tudo, confusas lembranças, desconexas projeções e dolorosas sensações. Tentar controlar o fluxo do subconsciente é mais um dos sonhos da mente adquirida. Não temos esse controle, somos totalmente impotentes pelo fluxo de seu surgimento. O mais que podemos fazer é assisti-lo, silenciosa, não reativamente, compreendendo suas origens, manifestações e as falsas dependências que ele tenta proteger. Cabe apenas deixar que elas se espelhem, se apresentando em seus múltiplos níveis, até que, pelo contato consciente, por serem olhadas face a face, sem o esforço de nossa parte, de modo impressionante, seu poder hipnótico é imediatamente quebrado. tenta perceber a suprema realidade se identificando com as memórias e projeções e sensações é um jeito certo de perder a noção do que é real e do que faz parte do estado de sonho compartilhado. somente sentindo de modo visceralmente consciente o fluxo das memórias, projeções e sensações sem, contudo, com elas nos identificarmos é que podemos despertar do transgeracional estado de sonho compartilhado. de sonho